Música Tomamos o objetivo alto Era essa peça aqui que você queria? Vou botar a pônei Como assim caralho? Você tem um trabalho pra conseguir essa peça? E a demora? Que demora caralho Não, agora eu quero relaxar Relaxar? Mas como assim? Que sentido? Quero relaxar com você Vem aqui Música 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 Música